Hoje é dia de fazer plantio, hoje é de plantar, não é Lívia? Hoje é dia de nós fazer uma plantaçãozinha aqui no quintalzinho da Lívia. Olha o que nós plantamos, nós replantamos esta plantinha, vai ficar muito linda aqui. Deixa eu virar aqui, que é o lado amarelo aqui, olha que lindo vai ficar. Quando ela crescer vai ficar linda. Olha a mãozinha da criança como é que está, mostra a mãozinha. Está suja. Nós já molhamos a graminha, aqui está a graminha, o pé de mamão, tem a graminha, tem o meu pé de coqueiro. Esse coqueirinho está ali e eu plantei um pouquinho daquela plantinha aqui. E eu plantei um pouquinho daquela plantinha aqui. Então eu vou limpar esse lote, tem um pouco de brita que eu vou gastar. Tem essas madeiras que eu vou cortar tudo para fazer no fogão a lenha. Essa aqui também eu vou cortar toda, fazendo fogão a lenha. Se possível também eu vou cortar esta madeira aqui. A tábua que está atrás eu não vou cortar não. Esta aqui eu estou querendo fazer um caixote com essa madeira. Onde a Lívia está mexendo, põe a mão no buraquinho. Esse entulho eu vou ensacar todinho e vou jogar fora. Aqui a escada sobe lá para cima da nossa casa. Tem que rebocar tudo, levantar este muro para os vizinhos não ficarem olhando. Eu pensei em fazer uma piscina aqui, onde que a minha filha está brincando na terrinha. Mas eu resolvi não fazer, porque fica muito caro. Vou mostrar para vocês o quartinho. Onde eu guardo as minhas bagulhadas. Aqui é o meu quartinho da bagulhada. Ali tem um computador velho, lá debaixo de uma máquina de solda. Está muito sujo o quarto do papai. Está muito sujo este quarto de bagulhada. Olha que bagulhada, olha que você vê. Olha, que bagulhada. Não tem que lhe faça bagunça. Está muito bagunçado, não está alívio. Mamãe, mamãe xinga a gente. Xinga a gente, mamãe xinga a gente. Aqui o pezinho de mamão está uma gracinha. Eu vou tirar essa flor. Ele está crescendo. Gente, ele está crescendo. Daqui a pouco vai ter mamãozinho para nós. Vou ver se eu chego um pouco de terra no pé dele. Porque eles gostam muito de terra, não é, Lívia? E nós temos aqui uma terrinha. Uma terrinha bem comprada aqui. Essa terrinha foi comprada lá na casa de ração. Veja só. Ela é muito bonita, muito boa. 10 quilos. Deu para replantar aqui. E aqui dá para plantar mais alguma coisa. Onde a Lívia está colocando. A terrinha. Daqui a pouco eu voltarei mais para vocês verem o que nós vamos fazer com essa terrinha. Vou colocar no pé do mamão ali um pouquinho de terra para ele produzir. Daqui a pouquinho. Isso. Nós estamos aqui. Vamos limpar o pé do mamão para colocar um pouquinho de terra preta. Você tira um pouco de volta assim. Tira em volta que a terra preta vai dar uma... Ela vai dar um pouco de firmeza no pé de mamão. Está vendo? Vai dar um pouquinho porque é uma terra adubada. Uma terra com esterco. Já é especial para essas coisas. Então eu vou buscar lá um pouquinho da terra que a minha criança já pegou. Me empresta um pouquinho da sua terra, filha. Eu vou levar um pouquinho. Vem cá, filha, para você ajudar o papai. Vamos levar a terra até aqui. Você vai espalhar a terrinha aqui no pezinho do... Aqui, olha o pé de mamão. Está bom. Vou lavar o seu chinelinho. Aqui vamos colocar a terrinha assim. Bem bonitinho. Você vai dar firmeza no pé de mamão. Aqui ele vai gostar muito dessa terra. Está vendo? Isso assim. Assim vai dar uma firmezinha. Eu não quero que esse pé brota de novo. Aqui tinha um pé de mamão que está enchendo de largata. Sabe? Com as largata peluda. Eu não quero. Então eu vou ter que arrancar esse pé de negócio. Mas o pé de mamão aqui, olha. Está muito satisfeito agora. Vai ficar bonito. Vai dar uns mamões muito bonitos. Está jogando. Então até mais. A cara da criança. Vou lavar o seu chinelinho, filha. Estou indo. Tchau. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ó, vamos acampar. Vamos acampar. Vamos acampar. O que você está aparecendo, né, amor? Nós estamos ao vivo aqui. A Lívia está ao vivo aqui no Facebook. Na barraca. Olha aqui a maçã. A barraca. Piquenique. Estamos na barraca do piquenique. Olha. Quer aparecer, mamãe? Não. A mamãe não quer aparecer. Olha. Está fazendo o piquenique. E o lanchinho da Lívia. Olha. 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 Lá está. Qual é o nome das bonecas? Aqui, olha. Comendo. Fazendo carinha. Ela está toda feliz porque montou a barraca para ela. O tio Bel. O tio Daniel montou a barraca para a Lívia. Ela está muito feliz. Olha. Que felicidade que ela está. Oh, meu Deus. Que felicidade é esta. Estamos acampando. Olha a barraca. Não quer estar. Estamos acampando. Estamos acampando no quintal da vovó. No quintal da vovó. Da vovó Penha. Morte frutas. Aqui no bairro Veneza. Olha que lindo. A mamãe não quer aparecer. Estamos ao vivo. Ao vivo. E há cores, não é, Lívia? Sim. Olha. Olha o lanche da criança. Tem maçã. Tem maçã. Olha. Tem maçã, Lívia? Está cuidando da minha gente. Está cuidando da menininha. Da bonequinha dela. Cuida do papai também, Lívia. Está dando comidinha. Está dando comidinha. Olha que comidinha gostosa. E eu acho que eu vou comer uma maçã da criança. Será que ela vai deixar eu comer a maçã? Hã? 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 Ai. Eu vou para cá, aqui. Hã? Hã? A mamãe só deu para o pé dela. O pé. Onde está a criança? Hã? Hã? Como? Onde está a criança? Hã? Aqui. Olha, quer deitar. Depois do lanche, quer deitar. Está ao vivo, não tem ninguém ao vivo. Não tem ninguém vendo. Aqui, dá para você ver aqui. Tchau. 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 Tchau.